Como vai ficar a questão da sinalização das principais vias do município de Varzegrande? Terá um grande planejamento nos próximos dias? Estamos sim fazendo um planejamento, mesmo porque estamos instalando as lombadas eletrônicas e os radares fixos. E nesses pontos onde estamos fazendo essa instalação, vamos ter um reforço de sinalização, até para a população não ser pega desprevenida, onde estão sendo instalados esses radares de velocidade. Alguns pontos principais que a população muito reclama, secretário, é a questão da Couto Magalhães, em que em alguns lugares a sinalização está apagada, então os motoristas não param para que os pedestres passem para esse local. Terá um cuidado especial nesse local? Com certeza. Agora nesse período chuvoso, é mais complicado a gente estar fazendo essa revitalização. Agora em março já para bem a chuva e nós já vamos estar entrando com a operação de sinalização nas principais avenidas de Varzegrande.